O Giro de Notícias de hoje é uma homenagem a um homem de personalidade forte, professor de filosofia, sociologia e história. Entre as funções exercidas durante a sua caminhada, este homem foi sócio fundador e presidente da Rádio Alternativa e fundador do Partido dos Trabalhadores de Pinhalzinho. Estamos falando de Alvízio Jacó L. Hoje, a nossa equipe veio conhecer o casarão do Alvízio, que fica localizado no interior de Pinhalzinho e guarda muitas recordações. O mês de fevereiro foi um mês que deixou muita tristeza aos amigos, conhecidos e familiares de Alvízio Jacó L. Após 38 dias de internação, Alvízio faleceu vítima de Covid-19, mas deixou um espaço e um legado de personalidade como ele. Das muitas coisas do meu tempo de criança, o ar do vivo na lembrança, o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava, lá na Alpendria conversar. Na verdade, essa terra, esse espaço, ele era do pai, do Alcides Nalim. E aí, na divisão dos bens de herança, essa parte ficou para mim. Então, como nós tínhamos já a piscina, faltava, assim, uma casa diferente e maior para acolher a família, os amigos, enfim. E aí surgiu a ideia, então, do Alvízio, de a gente construir essa casa, que não é pequena, né? E como nós tínhamos uma herança também, por parte do vô. E ele tinha essa casa lá no interior de Saudades, na linha Araçá. E um dos irmãos dele, na época, foi morar nas terras lá. E aí, com o tempo, ele decidiu construir uma casa nova, bonita, estilosa. E ficou a casa que era do vovô, que, na verdade, foram criados 12 filhos. Então, era uma casa grande. E aí, ficou como herança para o Alvízio. E aí, a casa foi desmanchada e reconstruída com uma arquiteta aqui em Pinhãozinho. E o nome surgiu porque, como era de um tamanho razoavelmente grande, ficou com o nome de Casarão. E é o lugar onde a gente curte a família, os amigos, os grupos no qual o Alvízio também participava, fazia parte, né? Ao longo dessa trajetória dos 35 anos, residindo já em Pinhãozinho, né? E é um lugar, assim, que a gente se sente muito bem. Além das pessoas mais adultas se sentirem bem, a própria juventude também se sente muito bem quando vem aqui curtir. Os encontros, os momentos. Para nós, assim, eu diria, é um lugar que marca muito. Todas as lembranças boas, a própria dedicação do Alvízio, né? Que era um projeto que ele tinha e ele realizou. E durante os últimos anos, agora, assim, ele se dedicou muito aqui, né? Em plantar muitos tipos de árvores frutíferas e deixar, assim, um ambiente bonito, né? É o que a gente encontra aqui. O Alvízio, ele era um verdadeiro colecionador, né, Gil? Se junto com a família de vocês também. Me fala um pouco dos artefatos que tem aqui dentro do casarão, que faziam parte, né? Assim, da personalidade de vocês, né? Da família e também do Alvízio. Ah, iniciando, assim, pelas fotos, né? Que nós temos aí um canto que traz presente toda a história da família dele, né? E no outro lado tem a nossa família também. E ele sempre foi de prezar muito aquelas peças, próprios valores, né? Que vinham, assim, da família, os costumes. Então, ele sempre teve, assim, um carinho especial por peças, assim, mais antigas, assim. E tanto é que ele lembra muito, assim, dos tipos de panelas, né? Que a avó e o vô colecionavam e usavam, na verdade, né? E nós temos aí no fogão algumas peças, né? Então, ele sempre foi, assim, muito dedicado às coisas antigas. O pai, pra mim, ele foi um grande amigo. Ele sempre foi uma pessoa muito cuidadosa. Ele sempre tinha muito a falar. Tanto é que a profissão dele é professor e na vida ele foi um professor também. A valorizar a família, os amigos, as festas. Tanto é que esse ambiente aqui foi justamente pra isso. Ele falava que era o ambiente, que era o sonho dele, que era pra reunir todos os amigos, a família, pra comemorar as coisas boas da vida. Felipe, como que você vê a importância de estar preservando esse espaço, né? Que traz muitas recordações dele. E recordações essas que agora ficam pra família, né? E também pros amigos. Esse espaço aqui, ele tem uma coisa que ele uniu as duas famílias, né? Por parte de mãe pela área. E a casa que foi desmanchada, foi onde meu pai nasceu. Então, ela foi restaurada, as portas, as janelas, tudo nas cores da casa onde ele nasceu. Então, isso aqui é uma coisa que tem um valor que não tem dinheiro que pague, né? Então, a dedicação que ele tinha e que eu via ele tendo aqui, que a gente ajudava, a gente tem que manter isso, porque isso era um sonho dele e agora é nosso também. Você pretende preservar isso daqui e passar pros teus filhos também no futuro? Com certeza. Isso aqui é uma coisa que vai ficar pro resto da vida e pras futuras gerações. Eu penso que agora é um momento, assim, importante de agradecimento. Agradecer, assim, pela vida, pela história que construímos ao longo dos 35 anos de casados, né? E com certeza o Alvizio está bem. E agradecer também o dom da vida, a família, o Felipe, a Bruna, meus pais, a família do Alvizio também, que contribuiu muito, né? Para que a gente pudesse também usufruir de muitos momentos bons aqui no casarão também. E agradecer os amigos que também fizeram parte nessa história de construção do casarão com muitas doações e com a presença amiga e que a gente, nesse momento também, a gente vai recomeçando a nos encontrar e a celebrar a vida. O importante não faltava Seu sorriso, seu olhar Eu tantas vezes Vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava Quem fizera estrepolia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos Se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então Todo mundo então queria Ver papai cantar com a gente Desafinado Meio louco e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol poente Oh 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 A Tecnicom é o apoio que a sua empresa precisa para crescer. Nós temos todo o assessoramento que você, empresário, necessita. Não espere para ter uma assessoria empresarial diferenciada e ter sucesso no mercado. Tecnicom, a sua melhor escolha.